Fala galera! Beleza? Aqui é o Pierson. Até hoje eu fiz um vídeo topzera para vocês. Deixa aquele like porva para avaliar o vídeo. Também se inscreva no meu canal, aperte o sininho e dá a notificação aqui embaixo para receber nossos vídeos que são postados de segunda a sábado às 9 horas da manhã. Também vai lá nos comentários, escreve lá um comentário, escreve seu nome, o nome da sua mãe, onde você mora, qual é a rua da sua casa, pode ser também. E galerinha, também lá pode ir lá no Instagram que tem autosfotoslegais, também no Facebook autosfotoslegais e vídeos lá. Também eu estou fazendo TikTok. Aqui tem um link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você quiser, aperte ali na descrição que você vai conseguir ver os vídeos do meu TikTok. Galerinha, bora para o vídeo! Calque, gira mais. Olha, olha, cara. E aquele link que foi colocado por último e já perdeu, porque ele parou. Já parou, olha lá. Não, esse aqui também está parando. Ah, parou esse aqui, ó. Aquele lá continua aí, ó. Viu? Olha, esse aqui foi no ritmo bom! É? Eu acho que você girou ele com mais força. Não, não girei. Não girou? Os dois eu girei na mesma velocidade. Na mesma? Como que você sabe? É porque eu medi ali a velocidade. É, você é o cara! Vamos tentar de novo. De novo. Vai lá. Aí, ó. Vamos ver qual que os dois tem mais. Ih, esse aqui já está parando. E ainda... Ah, o outro! Ah, o outro! Está louco? Eu tenho certeza que você está girando os dois na mesma força? Hã? Ó, e... Aí, ó, parou? O que você está fazendo aí, cara? Sabe o que eu estou criando? O que você está criando? Um ventilador. Um ventilador? É um ventilador. O que você está usando aqui? Me responda. Que tipo de peça você está usando? Isso. O tripé que a gente usa para fazer vídeo. Para filmar. Tá bom. E aqui um gão, um pincel. E agora eu vou colocar... Ah, e você acha que vai segurar? Tchê! Tá bom. Olha lá. Olha a ideia. Olha lá. Olha lá. Eita! Olha a ideia do Pietro, gente. E está andando, hein? Está andando e você acha que... Solta para não ver o que acontece. Não, não dá para soltar. Por que não dá para soltar? Estou tudo. Mas é claro, cara. Ele só segura porque você está segurando a parada aí. É, estou segurando. Sem ideia, viu? Aê! Ainda aconteceu no motor. Ah, funciona, é? Cara, eu já estou tentando imaginar o que você está querendo fazer, velho. Aham, o quê? Ah! Só para aí. É o que eu imaginei. Cara, eu não acredito. Olha, só não encosta no ventilador, velho. Olha aí, ó. Eu sabia que você ia fazer isso, velho. Ai, gente, tem parada, tem parada. Por quê? Minha unha está doendo. Está doendo o quê? A unha? Aham. Mas é claro que vai doer a unha. Você está colocando a unha aí, velho? Tem que colocar alguma coisa aqui para prender. Sabe por quê? O que tem que colocar para prender? Alguma coisa aí. O que é alguma coisa que você fala? Já sei. E vai você procurar peças, né? Gente, é isso aí, ó. Pietro inventa as coisas, depois você vai correr atrás para achar aí uma pecinha, alguma coisa. Ali achei. Você vai usar o quê? Um grampo. Um grampo? Grampo do quê isso aí? Madeira. Ah, grampo de madeira. Ah. Prende. Prende? É, mas gira junto. O que que gira junto? Só coloca o dedo no grampo. Aê, põe o dedo embaixo. Ah, agora é minha cama. Agora não machuca o dedo? Não. Ih. Olha só. Aí, galera, olha. Uma criança que, em vez de estudar, olha o que fica pensando, inventando brincadeira. O que você acha, Pedro? Não. Oi, papai. Está parecendo que eu fiz um ventilador que dá manualmente. É. Oi, eu estou. Estava fazendo voar. Sério. Põe, é sério? Estava fazendo voar. Estava levantando voo? Sério. Caramba, hein? É sério, Põe. É sério, né? Não, é sério. É sério. É sério. É sério. É sério. E foi louco essa daqui. Foi louco. Primeiro a gente fez uma gira em um fio. É, é isso aí. É verdade. E daí depois eu fiz essa gira em um. E um? E um o quê? Pincel. Um cabo de pincel. Já que você destruiu esse pincel aí, né, cara? Você pegou em vez de guardar o pincel e lavar ele para ele continuar bom para nós usar nos próximos pinturas que nós vamos fazer. Você deixou secar, né? Agora esse pincel perdeu, né? É. Você gosta da bagunça, né? É. Eu vou ligar o turbo agora. Para quê? Para fazer essa energia não é. Ah, não vai funcionar o turbo. Não tem potência. Não tem. Não, esse turbo é fraquinho. Galera, o Britânia turbo é muito ruim, né, Pedro? É, ele perdeu para isso aí. Ah, perdeu para isso aí. Não vai funcionar, cara. Aí, ó, esse Britânia turbo aí é muito barulhento, muito forte, né, Pedro? E não vai girar essa hélice. Essa hélice é muito grande. Espera, espera aqui. Espera que eu não vejo a pessoa aqui. Já está girando. Já está girando. Já está girando. Espera, espera, um minuto. O que está acontecendo? Espera. Deixa eu correr aqui. Ah, você quer deixar com algo assim para ficar mais, para ele girar mais? É isso que você está fazendo, né? Não, para ficar um pouquinho mais perto. Mais perto? Perto de onde? Aqui do carro, né? Ah, não entendi nada, mas é isso aí. Se você falou, está falado, né? Ué, esse aí é o motor, esse barulhinho que você faz aí? É, 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 é. Ué? Por que que você faz barulho? Já hoje com o outro ventilador não fazia barulho, ó? Está batendo ali no dedo. Chega, vai explodir. Ó, agora vamos ligar. Aqui é doidão. Aqui é doido. 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 Step by step, the clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight